Música Tá muito quente, a pele chega a ver Vai pra minha coleção, eu tenho várias pedras que eu pego um pouquinho de cada lugar Essa aqui é da Caatinga, Sertão Cearense Música Olá meus amigos do YouTube Hoje eu estou saindo daqui de Fortaleza e vou até Teresina Eu vou mostrar pra vocês a estrada, são mais ou menos 600 quilômetros de Fortaleza, Teresina Eu vou pelo Sertão, eu já fiz a estrada normal que passa por Dobral, Tchanguá e chega no Piauí E agora eu vou pelo Sertão mesmo, vou pela Caatinga Eu vou passar pela cidade de Canindé, Santa Quitéria, Crateus Depois a divisa do Ceará com o Piauí e vou chegar em Buriti dos Montes e outras cidades do Piauí Que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que eu vou chegar em Teresina somente à noite Mas tudo bem, eu quero mostrar a estrada, se é boa, se é ruim, se vale a pena ou não Vocês vão ficar sabendo ao final desse vídeo Me acompanhem Eu já fiz um pedaço dessa estrada Eu fui de Fortaleza até Varjota faz mais ou menos um mês e meio, dois meses A estrada estava perfeita E agora, em pleno mês de janeiro de 2022, quero ver como está essa estrada Se ainda permanece intacta E aqui pelo nosso GPS, diz que a gente vai levar 9 horas e 17 minutos por essa estrada Nós saímos do bairro do Benfica, aqui em Fortaleza Primeiro nós pegamos a Avenida Bezerra de Menezes, que depois passa a ser Mr. Hall E depois nós pegamos a saída mesmo de Fortaleza, aqui em direção a Canindé Fortaleza até Canindé, segundo as placas, a 98 quilômetros E vamos em frente E aqui mais ou menos nós estamos a uns 10 quilômetros Da cidade de Canindé, a cidade famosa de Canindé por sua peregrinação Já começa bem a paisagem típica da Caatinga Caatinga também que eu filmei nesses tempos atrás Eu fiz um vídeo, né? Da paisagem do interior do Ceará Aqui eu vou deixar um card para vocês darem uma olhada Estamos entrando agora na cidade Canindé, conhecida por sua romaria, a São Francisco das Chagas Agora eu vou dar uma parada para tomar um café, né? Até que eu saí de Fortaleza faz mais ou menos uma hora E é a primeira parada que eu estou dando agora, aqui em Canindé Nada como tomar um café com leite e saboreando uma boa tapioca Uma tapioquinha, né? Muito gostosa Depois a gente continua a viagem Se inscreva no canal Essa é uma região do Brasil pouco conhecida por muitos, mas é uma região belíssima, uma região muito rica. Eu acho que quem tenha o privilégio ou a chance de conhecer isso aqui, vale muito a pena, porque não é uma paisagem comum da gente ver, né? Essa paisagem no meio da Caatinga, as montanhas que tem no interior do Ceará, coisas que a gente não se imagina. Olha esse vídeo, olha isso que eu vou mostrar pra vocês agora, que coisa mais bonita. E aqui ainda, entre Canindé e Santa Quitéria, eu parei pra mostrar a paisagem disso aqui. A qualidade, qualidade do asfalto é incrível. Faz não sei quantos quilômetros eu tô rodando sem ver um buraco sequer. Isso aqui parece que foi construído hoje, mas já faz tempo. Eu passei aqui pelo menos há dois meses, estava do mesmo jeito. E olha a paisagem sensacional e diferente que a gente encontra nessa região do Ceará. E você não ouve nada, assim quando os carros se afastam um pouco, se houve algum canto de pássaro bem longe, ó. E o calor castiga a pele também. Olha a cor dessa pedra aqui no meio do sertão e olha a quantidade que tem aqui no chão também, olha. Olha que coisa interessante, parece neve, parece isopor aos pés dessa árvore aqui. Não é muito bonito isso? Olha a árvore completamente seca, praticamente seca aqui com o céu azul no meio da caatinga. E as pedras? Que coisa bonita isso! E ele forma como se fosse uma linha reta de pedras iguais aqui ao meio da paisagem. Agora sim eu estou entrando na cidade Santa Quitéria! E logo nós vamos estar em Crateuos, que fica mais próximo já da divisa com o Piauí. E nosso destino, Teresina, pelos meus GPS aqui, falta 7 horas e 10 minutos para a gente chegar lá. Crateuos, Teresina, pelos meus GPS aqui, falta 8 horas e 10 minutos para a gente chegar lá. E agora nós estamos passando no meio de Tamboril, dessa cidade que é um pouco maior que Catunda. Parece uma cidade bonita, bem organizada, arborizada também dá para ver. Logo que a gente sai de Tamboril, a paisagem é linda. Viu o asfalto? É bom, muito bom. Não tem buracos. Tem um pouco de remendo no asfalto, mas remendos muito bem feitos. E olha essa paisagem! Agora eu cheguei com sucesso! Agora sim é bom, né? Oi! Oi o trem! E aqui eu já consigo ver a cidade de Crateuos, a primeira vista que eu tenho da cidade. Um pouquinho longe ainda, mas já dá para ver. Eu parei aqui um pouquinho para falar para vocês da importância, uma coisa interessante também sobre Crateuos, que antigamente pertencia ao Piauí. Isso mesmo! A colonização do estado do Piauí começou pelo sul e eles foram vindo, colonizando todo o estado do Piauí até chegar no litoral. Só que aí não tinha litoral. Foi então feito um acordo entre Piauí e Ceará. A cidade litorânea de Luiz Correia, antigamente pertencente ao Ceará, foi doada ao Piauí, que ficou então com uma faixa litorânea. Por contrapartida, a cidade de Crateuos, que era do Piauí, foi cedida ao Ceará. Ambos os estados saíram ganhando, porque a bela cidade de Luiz Correia foi trocada pela cidade bela de Crateuos. É lógico que o Piauí agradece e o Ceará também agradece muito mais, né? O Piauí ficou com uma faixa enorme de litoral, uma faixa basicamente grande, né? É a menor faixa litorânea do Brasil, mas tem belas praias, assim como o Crateuos. E essa região toda do Crateuos é muito interessante e valeu a pena a troca. E aqui um belo prato feito com suco de caju, aqui em Crateuos, no Ceará. Ó, pessoal, passando aqui pelo Crateuos, eu parei pra almoçar no restaurante popular. É um self-service, uma comida muito boa. E essas duas são uma simpatia. Oi! Elas cuidam aqui do restaurante, é uma beleza. Passando por aqui, vem almoçar no restaurante popular, viu? Eu garanto que a comida é boa, suco é uma delícia, tem um cafezinho ainda no final. Obrigado, viu? Obrigado, Crateuos. Obrigado. Sete quilômetros apenas é a divisa de Ceará com o Piauí. Daqui a pouquinho a gente toca de estado. E é lógico que eu tive que dar uma parada aqui no alto da serra da divisa do Ceará com o Piauí pra mostrar pra vocês isso aqui. Olha só esses paredões de arenito que tem aqui, olha. Somente do lado esquerdo tem esses paredões. Do lado direito é a serra. Do lado direito desce pra cá que tem uma vista sensacional. E eu vou erguer o drone aqui e fazer um filme pra vocês. Olha que coisa interessante. Ah, e ele se desprende facilmente, ó. Caramba, olha o tamanho disso aqui. É muito grande. E aí Se inscreva no canal. Olha o Ceará abaixo de mim lá, ó. É um local sensacional. Descobri por acaso, passeando na estrada eu digo, vou parar aqui. Parei. Ok, meus amigos, bem-vindos ao Piauí. A partir de agora, o asfalto é piauiense. Bem-vindo a Buriti dos Montes, a primeira cidade do Piauí depois da divisa. Eu acho que vou abastecer aqui. Música Entre Buriti dos Montes e Castelo do Piauí, nós encontramos essas panelinhas no asfalto. Quero ver daqui pra frente se tem mais disso, mas tá feio aquele lugar. O resto não tá tão ruim não. Aquela parte ali é feia. Esse trecho aqui da rodovia... Não sei nem se tem asfalto aqui ou se tinha, porque só dá pra ver buraco. A gente sai de um buraco, cai no outro, tem outro esperando a frente, atrás e do lado. Muito ruim, eu acho que é por isso que não tem movimento nesse asfalto aqui. Porque o governo não dá atenção a essa parte do estado. Geralmente os governantes só dão atenção e chamam a atenção do turista. Como a estrada que vai pra Parnaíba é boa, a estrada que vai pra Barra Grande é boa. Mas aqui que liga cidades importantes também, até na divisa que vai pro Ceará por aqui. Talvez até seja mais perto, o governo não dá atenção. Por que será? Música Aqui nós passamos por uma região que tem umas formações rochosas diferentes. Tem algumas pedras que se acemeiam a um castelo, por isso o nome Castelo do Piauí. Estamos entrando na cidade de Castelo do Piauí. Eu vou mostrar um pouco pra vocês daqui do carro. Ah, e um detalhe, essa cidade é famosíssima por produzir a cachaça mangueira famosa no Piauí e no Brasil. Quem não tomou mangueira? É um detalhe que é o que é a bora. Tereza é a bora. Somos dois cães. Eu vou mostrar um bora, bora e bora. Eles podem estar no bora e bora de bar. Nogu ou de barriga. Nogu ou de barriga. Onde você é um barriga. Cacheco de barriga tranquilo. Cacheco de barriga. Mas como vocês podem estar no pão. Cacheco de barriga. Cacheco de barriga. Cacheco de barriga. E olha que interessante, nessa região também de castelo tem os cânions, os famosos cânions do Piauí. E aqui tem um pouco disso também, olha. Não sei se dá para perceber pela altitude que nós estamos, o rio está lá embaixo e corre no meio das pedras. E são muitas pedras, mas não foi por isso que eu parei aqui não. Eu parei para mostrar os mandacarus que tem aqui também. Primeiro, a carnaúba que está aqui e depois, olha quanto mandacarua ali. Para quem não conhece essa paisagem, é muito interessante. Olha o tamanho desses espinhos. E tem muito por aqui, muito. Vou ver se eu consigo chegar na ponta para mostrar um pouco dos cânions aqui. Olha o chechel ali, olha. Olha a altura que é isso aqui. Não sei, mas deve ter mais ou menos uns 20 metros de profundidade o rio, passando no meio das pedras. Aqui agora nós estamos em Juazeiro do Piauí. Eu acho que depois é Campo Maior, depois Altos e logo Teresina. Mas está anoitecendo quase. Que coisa bonita, gente. E agora os últimos reflexos do sol que está se pondo. Já se pôs o sol. Nem sei se a claridade está boa aqui para eu falar na câmera, mas daqui a pouco nós chegaremos em Teresina. Falta somente 75 quilômetros. E ok, nós completamos a viagem de Fortaleza a Teresina. Eu cheguei exatamente nesse momento em Teresina. São 19 horas e 53 minutos. Rodamos 653 quilômetros que vocês vieram comigo. A estrada foi muito boa, belas paisagens. Eu gostei demais. O asfalto, resumindo ao longo de todo o trajeto, foi bom. Só tem os pedacinhos aqui no Piauí, um pedaço pequeno, que era muito ruim. Eu até critiquei, era muito ruim. Realmente vale a pena revisar aquele pedaço ali e reformar aquilo ali, que não pode ficar assim não. O resto, o asfalto do Ceará está de parabéns. Do Piauí, de Juazeiro do Piauí para cá está bom. Um pedacinho ruim, mas está ótimo. Paisagem sensacional ao longo de todo o trecho. Gostei muito da Caatinga. Eu adoro a Caatinga, eu adoro o Nordeste, nessa parte do interior do Ceará, no interior do Piauí. Estou bem familiarizado com isso. Gente, um abraço e até o próximo vídeo em qualquer local desse país. Um abraço a todos!